Vários pacotes, bolsas e caixas com produtos contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na BR-317 em Vailândia. O ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu ao Rio de Janeiro foi interceptado pela polícia rodoviária estadual que encontrou todo o contrabando dentro do porta-malas. Cerca de 39 pessoas viajavam. 31 não eram laranjas que transportavam tudo para distribuir em várias regiões do Brasil. O ônibus e os contrabandistas foram levados em frente à 4ª Companhia de Polícia Rodoviária onde tudo foi inspecionado e os contrabandos foram apreendidos. Trata-se de descaminho oriundo do Paraguai sem qualquer recolhimento de impostos ou taxas trazidos por pessoas popularmente conhecidas como laranjas haja vista que essas mercadorias pertencem a grandes contrabandistas de Foz do Iguaçu, São Paulo e Rio de Janeiro. Tipo de mercadoria eletroeletrônico, som para veículos, celulares, todo tipo de mercadoria, mercadorias caríssimas que eu prefiro não fazer um juízo de valor agora, mas milhares de reais sendo transportados de forma ilegal, entrando ilegal no Brasil via nossas rodovias para chegar até São Paulo, Rio de Janeiro e grandes capitais aí do Brasil. A rota mais usada pelos contrabandistas é sempre a mesma. A Polícia Militar de Maringá esteve no local porque passageiros começaram a ficar nervosos querendo reagir contra os policiais.